Remover e substituir a unidade de coleta de tôner na multifuncional HP Color LaserJet Managed da série E7. Remova a unidade nova da embalagem e separe o saco plástico e os encaixes sobre uma superfície nivelada para usar posteriormente. Coloque a nova peça em uma superfície nivelada e verifique se as aberturas de tôner estão viradas para cima. Abra a porta frontal da multifuncional HP Color LaserJet Managed da série E7. Pressione as guias de liberação na unidade de coleta de tôner, do lado esquerdo e direito. Remova cuidadosamente a unidade de coleta de tôner da impressora, segurando a alça na parte de cima, e a mantenha nivelada para evitar derramamento de tôner. Não vire nem incline a peça durante ou após a remoção, e não coloque em nenhum lugar a unidade com as aberturas de tôner viradas para baixo. O tôner pode derramar e causar estrago ao piso e roupas, e pode ser bem difícil de limpar. Certificando-se de que as aberturas de tôner estejam viradas para cima, insira os encaixes nas portas e coloque a unidade de coleta de tôner antiga dentro do saco plástico. Feche o saco para prevenir vazamento de tôner. A HP recomenda reciclar a unidade de coleta de tôner onde estiver disponível. Carregando a peça virada para cima, pela alça, deslize a nova unidade de coleta de tôner para dentro da impressora. Pressione a unidade firmemente até que se encaixe no lugar. As guias devem fazer um clique, indicando que estão instaladas de forma segura. Feche a tampa frontal. Feche a tampa frontal.